Terão as instituições do Serviço Nacional de Saúde a autonomia para contratar os profissionais que faltam nos seus quadros. Quando nós negociámos o orçamento do Estado, não sabíamos ainda dos perigos da crise pandémica, mas já sabíamos da vulnerabilidade do SNS e é por isso que negociámos reforço orçamental, mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. O ano já vai a mais de meio, onde é que estão essas contratações? É certo que o orçamento para a saúde aumenta, mas se não vai para o SNS, para onde vai? Porque recusa ao Governo reconstruir carreiras e abrir portas à dictação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. Verificamos dolorosamente que o SNS tem hoje menos médicos do que tinha em março, quando a pandemia chegou a Portugal. Propõe-nos que aprovemos um orçamento de promessas com muitos concursos que sabe que vão ficar meios vazios. O SNS já tem autonomia para contratualizar com os privados, mas então porque não tem também autonomia para contratar os profissionais do que precisa para os seus quadros? Havia o objetivo de em 2017 toda a população ter médicos de família. Neste momento já há mais de um milhão de pessoas em Portugal sem médicos de família. De todos os anúncios e intenções que o Governo já apresentou sobre o próximo Orçamento do Estado, não conhecemos uma única medida que permita fixar profissionais no SNS. Não serve prometer investimentos que, como sabe, não serão executados em 2022. Não serve pagar mais pelas horas extraordinárias acima das 500, o que aliás é ilegal. E um chefe de serviço do SNS continua a poder acumular com segundos e terceiros empregos na saúde privada. O que falta é incentivos claros à opção dos médicos e restantes trabalhadores pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas isso o Governo não admite. Incentivos para médicos de família, contagem do tempo de serviço de enfermeiros, criação dos técnicos auxiliares de saúde, tudo anúncios da Ministra que pura e simplesmente desapareceram da proposta de lei do Governo. Porque talvez comece a ficar mais claro que as divergências entre o Bloco de Esquerda e o PS sobre o SNS nos últimos anos nunca foram um problema de intransigência do Bloco, mas sim de situação de ruptura iminente do SNS e da nossa responsabilidade em o salvar.